Música Aqui você está vendo uma Dow MD-10A Uma relíquia É um equipamento Para 3.400 quilos E aqui no Jib 3.50 quilos Aqui está marcando uma tonelada Olha Olha lá Olha lá Então Esse equipamento aqui é uma relíquia Considera que é uma relíquia Uma Dow, tá bom galera? Aplausos 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 Suba tudo ele Aplausos 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 Coloca aí pra subir Pra subir Fica aí Pra subir Subir a lança Subir a lança Coloca pra trás A segunda lança Que vai subindo Olha lá galera Sobe Sobe Pra descendo A segunda lança A segunda lança A segunda lança Beleza Pra você girar agora Devagarzinho Devagarzinho Só um pouquinho Só um pouquinho Só um 5 centímetros Só A segunda aqui ó Você vai girar Olha lá Virou Volta Pra voltar É só você voltar aqui Que ela volta Não é lá Certo Essa alavanca aqui A primeira Ela vai descer Olha O carro Bora Vai descer o carro Beleza Empolha a lança Empolha a lança Essa terceira empolha a lança Olha galera Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Você viu o carro de ar Sendo corrido Olha O carro de ar Olha Vai descendo lá Esse Esse Dois Aqui Está descendo Descendo Com o pé Lá Com o acelerador Está acelerado Está recolhendo lá Lembrando que ele não anda Enquanto estiver patolado Está patolado Ele fica parado Vê Está puxando aqui Está puxando O carro de ar O carro de ar É o carro que você tem aqui Olha Toda a questão Aqui Olha E é isso aí É isso aí E é isso aí